A Polícia Civil apreendeu mais de 40 mil reais em mercadorias na casa de uma cuidadora de idosos. A mulher de 25 anos é suspeita de comprar todos os produtos com o cartão de crédito da ex-patroa e sem autorização da idosa de 89 anos. Com a ordem judicial de busca e apreensão, a Polícia Civil apreendeu as mercadorias. Segundo as investigações, elas foram compradas com o cartão de crédito de uma idosa de 89 anos. Segundo o delegado que investiga o caso, a cuidadora da vítima é a suspeita. Trata-se de furto com abuso de confiança, tendo em vista que a autora trabalhou dentro da casa da vítima, que é uma pessoa conhecida aqui em Teufloton, e angariou do seu cartão de crédito do Banco do Brasil. E através desse cartão de crédito percebemos que foram feitos saques, bem como várias compras em sites, na internet, através desse cartão. Como ela era uma empregada doméstica, na verdade quase que uma cuidadora dela. As mercadorias ocuparam parte deste auditório. São produtos de beleza, joias em ouro e ferramentas. De acordo com levantamentos iniciais, o prejuízo à vítima pode passar de 40 mil reais. Tudo foi descoberto por conta da movimentação financeira dela, e o banco acionou a vítima, que consequentemente pediu apoio à polícia para fazer investigação, até que localizar que a suspeita era a pessoa que cuidava da vítima. A mulher de 25 anos, suspeita pelos furtos, agiu de forma sutil e continuada no golpe. Ela aproveitou da confiança da patroa para usar o cartão de crédito por várias vezes, sem ela desconfiar. O gerente da conta bancária dela percebeu que a conta da senhora Fanny estava tendo muitas movimentações incompatíveis com o usual. Apesar da vítima ter um poder aquisitivo bom, esse cartão era pouco utilizado. E aí esse cartão começou a ser muito utilizado, vindo faturas muito altas. A gerência física do Banco do Brasil entrou em contato com ela, ela foi lá no Banco do Brasil, e aí percebeu que não se tratava de compras feitas por ela. Em contato com alguma das lojas físicas que foram feitas compras aqui, a funcionária identificou que, na verdade, quem foi fazer a compra era uma determinada pessoa, e quando falado para a senhora, ela falou, não, essa mulher trabalhou comigo na minha casa. E aí nós descobrimos que foi ela que pegou o cartão e efetuou todas essas compras. Ao perceber o comportamento da mulher, a idosa demitiu a funcionária. A infratura não tinha registros criminais. A polícia orienta as pessoas a ter mais cuidado com os documentos pessoais, principalmente o cartão de crédito. Nunca entregar o cartão de crédito a pessoas que não são de confiança. Mesmo quando se for fazer uma compra com cartão de crédito físico, tomar cuidado de não deixar a pessoa, um atendente, enfim, não ver ali o cartão com todos os números do cartão, porque se a pessoa efetuar uma foto daquele cartão frente e verso, é o bastante para fazer qualquer compra na internet.